Existem carros que praticamente todo mundo fala mal por aí, mas só quem tem esses carros fica defendendo, ficam ressentidos. Parece que você tá falando de um filho dele, sabe? E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de carros que somente os donos gostam. Afinal, o carro quem tem que gostar mesmo é o dono, não é verdade? Então é isso que você vai conferir agora. Mas seja bem-vindo ao canal, se liga nessa treta, fica comigo até o final e bora pro vídeo. E vamos começar o vídeo com um carrinho polêmico que até pouco tempo atrás eu não sabia que tinha tanto fã dele assim na internet, que é o chinesinho Chery Kekê. Todo mundo sabe que o Chery Kekê, quando chegou aqui no Brasil, lá na década de 2010, ele nunca vendeu muito bem. Mas claro, o pessoal tem aquele preconceito contra carros da China, mas eu até entendo, porque sim, esse carro tem falhas, tem uma qualidade construtiva frágil, é um carro que não tem qualidade, é um carro que provavelmente não vai ter uma durabilidade muito grande. Não falo na parte mecânica, porque a parte mecânica, por incrível que parível, é muito resistente. O motor desse carro, meus amigos, eu nunca vi ninguém reclamando de defeitos crônicos na parte do motor e nem de baixa durabilidade. Mas o carro tem falhas estruturais, o carro tem um nível de segurança péssimo, o carro tem um acabamento ruim, frágil, peças que quebram com facilidade, mas é um carro resistente no quesito mecânica, né? E toda vez que falei desse carro aqui no canal, o pessoal nem vê o vídeo, já vê o título e ó, senta o pau nos comentários, coisa da internet, não tem jeito, né? Mas vamos combinar que o que é que é um carrinho, né, que tem as suas vantagens e desvantagens, que você pode conferir num vídeo de avaliação que fiz dele aqui no canal, cujo link tá na descrição para você conferir. Se você tem um carro desse, assiste antes de você xingar o canal, tranquilo? Agora vou falar de uma dupla de carros que também quando a gente fala aqui na internet, muita gente vem sentando o aço nos comentários, que é o Peugeot 206 e o 207, que nada mais é do que um facelift, né? Nem tão bem sucedido assim do 206. Todo mundo sabe que o 206, quando chegou nas antigas, era um carro diferenciado, que tinha o seu interior premium, acabamento legal, muito delicinha de você guiar o 206, é um carro muito bacana, bonitinho, equipadinho, e como já falei, bem construído para o seu padrão de época. E isso chamou muita atenção e o carro até que fez um certo sucesso aqui no Brasil. Vendeu bem e muita gente também não cuidou bem, né? Vamos combinar. E tinha também a culpa da própria Peugeot, que não nacionalizou esse carro adequadamente, principalmente nas suas primeiras levas, porque esse carro veio para cá, começou a ser vendido aqui e depois também produzido, mas nunca foi tão resistente, a suspensão era frágil, parte elétrica é problemática e também alguns modelos, o arrefecimento crônico, né? Mas isso é realidade, não é o canal, não é o gordinho das delícias adiposas que está inventando isso. E muita gente fala mal desse carro na internet, mas tem donos que defendem, parecem que são filhos deles, né? E acabam mesmo se iludindo e só gostam deles quem tem esse carro, mas eu sei que tem uns coerentes por aí, né? E quem tem um Peugeot desse, 206 ou 207 bom, não vende e são caras que manjam muito de carro. Se você tem um carro desse e está íntegro, não dá dor de cabeça, parabéns, porque você tem a minha admiração. Mas esse Peugeot entrou aqui no vídeo, porque realmente tem dono que defende pra caramba e só ele gosta, né? Agora vou falar de um carro que só os donos gostam também, porque quase que todo mundo na internet fala mal do carro, ó. Senta o cacete nele por aí, que é o Chevrolet Agile, que eu também já critiquei muito. Porque vamos combinar, quando esse carro foi lançado lá no final da década de 2000, ele representou um novo renascimento para Chevrolet aqui na América Latrina, né? Porque ele ajudou sim a Chevrolet a se reerguer devido àquela crise que teve lá em 2008 na sua matriz americana, que todo mundo sabe como é que é, né? Mas vamos combinar que o Agile foi uma verdadeira gambiarra, né? Eles pegaram a plataforma do Corsa mais antigo, não era do Corsa-C não, meus amigos. E fizeram um carro, né? Assim, digamos, nas coxas. Mas sim, naquela época, veja bem, no lançamento, aquele carro tinha seus problemas. Não era um carro muito legal e mesmo assim vendeu muito bem, porque tinha um preço atrativo, era bem equipado e também relativamente confortável. Mas hoje em dia, cara, no mercado de usados, sim, o Agile é um bom negócio. Não sei com essa crise louca que está tudo muito caro, mas até pouco tempo atrás eu sei que era. Inclusive, já filmei esse carro, link da avaliação na descrição, porque é um carro que tem mecânica antiga, já da linha Corsa, né? Que todo mundo já sabe, aquele 1.4 Família 1, pelo amor de Deus, tem que ser com câmbio manual, porque o Easy Tronco, quer dizer, Easy Tronic, não presta. E sim, é um carro confiável, a versão LTZ é bem equipada, você tem piloto automático, com carro de câmbio manual, você tem acendimento automático de faróis, os bancos são super confortáveis, pode não ser bonito, mas os donos adoram, e por isso que eu entendo, cara, que os donos gostam muito, mas o pessoal aí, a maioria não conhece, como eu não conhecia de perto, e ó, senta o sarrafo no Agile, mas por esse motivo que ele entrou aqui nesse vídeo, porque os donos gostam e sim, tem uma certa razão. Agora eu vou falar da tríade da desgraça, que é carros com câmbio PowerShift, Dualogic ou L4. Vamos começar pelos Ford's PowerShift, mais conhecidos como PowerShift, né gente? Todo mundo sabe que esse câmbio automatizado de dupla embreagem é muito confortável. Já testei um Fiesta PowerShift aqui no canal, vou deixar o link do vídeo na descrição para você conferir, e eu me surpreendi, porque o carro com câmbio bom, sem travar, sem dar problema, é muito confortável, bicho, as trocas são rápidas, o câmbio PowerShift sim, tinha tudo para dar certo no mundo, por quê? Não sei se você sabe, porque na gringa, lá nos States, deu muito problema, e muito dono acabou processando a Ford por causa desse câmbio das Arabes, que sim, meus amigos, desculpe se você tem um carro desse e não quebrou, nunca deu nada, pode te dar dor de cabeça, porque ninguém recomenda PowerShift e não vai ser eu que vou ficar calado, né? Mas lembre-se, muitos donos me atacam aqui no canal dizendo que eu estou falando mentira, que eu estou inventando, mas eu repito, não sou eu que inventei isso, foi a Ford que fez a cagada, e a Ford se queimou muito mundo afora por causa desse câmbio, né? Esse câmbio teve no Ford New Fiesta, teve no EcoSport e também no maravilhoso Focus, que é um excelente carro, só que esse câmbio acabou queimando o carro aqui no Brasil, né? Fazer o quê, meus amigos? Mas todo mundo fala mal de PowerShift, não somente o canal aqui, tem donos que adoram, eu entendo, mas defendem como se fossem filhos deles, né? Fazer o quê? E continuando aí, a tríade da desgraça, vamos falar dos carros Fiat equipados com câmbio Dualogic, Línea, Bravo, Ideia, Palio, Palio Weekend, tem um monte de carro da Fiat que teve esse câmbio lazarento, é um câmbio desconfortável, que as trocas não são suaves, é um câmbio que se quebrar vai te dar um prejuízo, tudo bem, que já foi mais caro de arrumar, mas hoje em dia é complicado, porque os carros estão desvalorizados, se você gasta um dinheiro aí com uma manutenção corretiva, é complicado. Eu conheço mecânicos de câmbio que nem mexem, porque não vale a pena, porque é uma ida e outra volta, vai dar dor de cabeça. São fatos, o Dualogic não deu certo, tanto que matou um monte de carro bom aí, o Línea com câmbio manual tem forma de bomba por causa da versão Dualogic, o Bravo com câmbio manual tem forma de bomba por causa da versão Dualogic, e por aí vai, né? Então, meus amigos, tem muito dono que adora o carro com Dualogic, parece que está vivendo no mundo das maravilhas, né? E critica os canais e as pessoas que falam a verdade, mas na realidade todo mundo fala mal, mas só eles parecem gostar, né? Fazer o quê? E para fechar esse trio da maravilha só que não, vamos falar do câmbio automático que equipava carros franceses, o famigerado, o famoso, o mais não querido, a L4, que depois tentaram mudar o nome para AT8, para conseguir limpar a barra do câmbio, que já estava com o nome queimado, sabe? Só que não deu certo, porque o AT8 é o mesmo câmbio, a L4, só que realmente melhorado, deu menos problemas, mas mesmo assim não é legal. Eu já testei carro com esse câmbio aqui no canal, em excelente funcionamento, com manutenção em dia, link na descrição, Citroën C4 Palace, que nave, meus amigos, carro excelente. O câmbio realmente é meio louco, tinha hora que não passava de marcha, tinha hora que passava de marcha, era desconfortável, dava uns tranquinhos às vezes, e sim, é problemático, você tem que ficar ligado o tempo todo. Então, esses carros franceses aí, uns são muito bons, quando com câmbio manual, exemplo aí, claro, Citroën C4 Palace, mas com automático, cara, é muito desvalorizado no mercado. E por que que sempre foi assim no mercado? Porque o tio aqui falou mal? Não, porque é mesmo problemático, e todo mundo fala mal, mas parece que só os donos gostam dessa carniça, e enchem o saco na internet. Então, pode continuar enchendo o saco, porque está ajudando nós. Mas isso aí, gente, brincadeiras à parte, câmbio AL4 barra AT8, é aquele barrilzinho de pólvora que eu e nem ninguém recomendam se arriscar, né? E agora vamos falar da mãe de todas as bombas na internet, um salve para o pessoal, meus amigos do canal Opinião Sincera, que recentemente compraram um Fiat Maré, a versão nem tão bombástica assim, 1.6, 16 valvos, né? Um forte abraço aí, Felipe e Gustavo, principalmente, que o Gustavo, né? Fiatero raiz, mas vamos lá, o Fiat Maré chegou numa época errada aqui no Brasil, meus amigos, porque o carro tinha uma tecnologia à frente do seu tempo. E para o Brasil, até hoje, acredite, tem mecânico, parece que os caras ficaram lá na década de 80 presos. Eles ficam dizendo, até hoje, que carro desses esses válvulas não presta, acredita nisso? Então, por isso aí você vê que lá em 90 e pouco, no final da década de 90, como é que esse carro ia chegar e se consolidar positivamente aqui no Brasil? Pois é, o pessoal não tinha conhecimento técnico, não tinha tecnologia para conseguir mexer num carro, principalmente aqueles lá com 20 válvulas, o motor imenso, cara, que você tinha que tirar o motor, tinha que suspender o motor para fazer uma substituição de correr dentada. Depois inventaram as gambiarras aí de você chegar o motor por lado, mas no início era complicado, até a Fiat vacilou na prescrição da troca de óleo, estendendo mais ainda, mas isso, né? Na Europa podia rolar, mas aqui no Brasil, meus amigos, aqui é Mad Max, aqui é calor para caramba, aqui é a terra de ninguém, que todo mundo sabe, né? Então, esse carro acabou virando um grande meme na internet, porque hoje é praticamente impossível você comprar uma areia, né? Principalmente os primeiros que estejam impecáveis. Só o colecionador, ou aquele cara que tem aquele carro desde cedo, ou passou para outros, né? que tem muito zelo e foram cuidando, porque esse carro, quando está em pleno funcionamento, é uma delícia. Eu dirigi em Mareia lá no início dos anos 2000, é uma delícia, meus amigos. E hoje, virou zoeira, e parece que só quem tem esse carro gosta. E quem tem esse carro gosta, repito, é o cara que cuidou muito bem, que já pegou esse carro muito bem cuidado. E repito, se o Mareia chegasse aqui no Brasil uns 10 anos depois, ou 15, eu acho que o cenário seria diferente. Tem seus probleminhas de projeto como todo carro tem? Tem. É um baita carro, mas, todo mundo fala mal e só os donos gostam deles por aí. Mas virou zoeira na internet. E zoeira a gente não deve levar para o coração. Agora, vou falar de um chinesinho bom, resistente, pau para toda obra, mas que todo mundo fala mal na internet praticamente, e só os donos amam esse carro, que é o Jack J3. Assim como o Kekê, a sua premissa de quando chegou aqui no Brasil, lá no comecinho da década de 2010, até o Faustão fez propaganda desse carro, né? Era aquele carro que você pagava menos e levava mais, porque, né, naquela época, sim, os chineses eram muito equipados e eram muito mais baratos que os carros nacionais aqui, um Gol, um Voyage, qualquer carro desse aí, né? E sim, era um carro muito completo, tinha até airbag, freio ABS, mas é aquilo, né, gente? Os carros chineses lá daquele tempo não eram tão péssimos como os mais antigos dos anos 90, mas é aquilo, né, gente? Os carros daquela época não eram tão bons como hoje, você vê um Jack de hoje em dia, você vê um Sherry de hoje em dia, são infinitamente superiores, né? Até no quesito estrutural, acredito eu, mas esse carro levou bomba no Latin Capture, uma nota horrível, mesmo com freio ABS e dois airbags que foram inúteis, porque o carro tem uma construção estrutural, falha, uma coisa que não tem qualidade, você tem acabamentos que soltam, você tem peças plásticas que quebram com facilidade, mas a parte mecânica é um senhor tanque de guerra, o motor daquele carro não quebra, não abre o bico, e reza a lenda aí, muita gente diz, a gente não tem informação técnica, mas acredita-se, veja bem, acredita-se que use mecânica Toyota, aí você já viu como é que é, né? Tudo bem que falta peça original, você tem que adaptar uma coisa ali e aqui, mas é um carrinho interessante, e só os donos gostam, e quando alguém fala na internet, ó, eles ficam enfurecidos com a arruela em chamas, né gente? Brincadeiras à parte, praticamente todo mundo fala mal desse carro na internet, mas só o dono adora, por isso que ele entrou aqui nesse vídeo. Agora vou te falar de outro carro que até hoje tem donos me atacando em comentários e em vídeos aqui, que é o Citroën Kisara Picasso, com qualquer motor, qualquer câmbio, esse carro não é confiável. Repito, já falei mil vezes aqui no canal, tem parente meu que teve um carro desse, manual 1.6, impecável. Cara, ele foi mexer no negócio, no carro, a parte elétrica desandou, o carro nunca mais foi o mesmo, é uma desgraça, super desvalorizado. Mas vamos falar da coisa boa, pelas quais os donos defendem, os donos adoram, né? Porque muita gente fala mal, é um carro familiar, muito espaçoso, é um carro bem completo, é um carro muito confortável, tentador, desvalorizado, com preço bom, você leva um Picasso para casa. Todo mundo fala mal, parece que só os donos adoram esse carro, mas eu entendo, porque quem deu sorte, tem um carro muito bom nas mãos. E para fechar o nosso vídeo aqui, eu vou falar de um carro que toda vez que falo as verdades aqui no canal, os donos ficam fendidos, né? Repito, na internet assim mesmo, se eu ligasse para isso, eu não colocaria essa face de beber por aí, só que não, que é o Volkswagen Gol G3 1.0, 16 válvulas, se fosse um carro bom, esse motor ficaria em linha mais tempo. Então raciocina, bicho, esse carro tinha defeitos em graves de projeto, como falhas na sua lubrificação, e sim, mesmo fazendo a manutenção certa, muita gente teve problema, cara, até na garantia, eu tive amigos que trabalharam em concessionárias da Volks nesse tempo, e aí você já viu como é que era, era muita reclamação, era problema atrás de problema, só que, teve gente que deu sorte, que pegou uma unidade que não deu defeito, porque acontece, e parece que só esses caras gostam do carro, porque a maioria não gosta, e fala mal por aí. Então sem mais delongas, o Gol G3 finalizou o nosso vídeo, com chave bostérica, porque é isso aí mesmo, só dono gosta dessa carniça. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal, lembrando, se você tiver algum carro aqui dessa lista, não leve para o coração, não tenha raiva, porque não vale a pena, carro é apenas um bem material, beleza, esse vídeo aqui é apenas um vídeo de curiosidades automotivas, baseado em fatos reais. Agora conta para a gente aí nos comentários, se você tiraria ou colocaria mais carros aqui nessa lista, tenho certeza que tem um monte, viu? Então conta para a gente aí nos comentários, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, nas suas redes sociais, me siga também nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto, e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, a casa é sua, se inscreva aí embaixo, e também clique no sininho das notificações, e assista os outros vídeos aqui do canal também, tenho certeza que você vai se amarrar, e também conheço o meu canal de videogames, o Videogame Lifestyle aqui no YouTube. Mas é isso aí pessoal, tamo junto, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!